Hoje é o dia de nós fazer a parte de baixo, a gente colocar a caixa de máscara. Se você não souber ainda, no caso, a largura, largura certinha de colocar a caixa, você deixa a parte do assoalho todinha sem colocar. Mas essa parte aqui você já pode soldar. Você corta uma parte dessa, um perfil aqui. Nesse meu caso aqui eu cortei com 51 centímetros, por causa do tamanho da largura do perfil. Esse perfil de 4 polegadas. Aí eu dividi os espaços aqui, a parte interna dele. Deu 1,50, quase 1,53, 1,52 e uns quebradinhos. Aí eu dividi para colocar aqui. Eu botei com 50, 50 e pouco. Não precisa ser exato também não. Eu botei com 51 aqui no centro, daqui até o centro, daqui até aqui dá aproximadamente 51. Aí você divide exato. Se você for fazer nesse estilo aqui, e qualquer outro estilo que for fazer, divide a metade direitinho, porque isso aqui é o reforço. Aí aqui ó, nessa parte de dentro, aí você coloca esse perfil e corta para o outro. Tá vendo? Essa parte aqui está virada para cá, e esse lado de cá está virada para aqui ó. Para poder dar um apoio melhor para soldar. Isso não é questão para soldar, acho que é mais fácil de soldar assim né. Mas se você quiser soldar, se você quiser soldar também um virado para o outro e cortar tipo esse aqui por dentro, pode fazer também. Aqui é a questão maior, que eu acho mais simples. Que a pessoa pode ir puxando ele aqui e fazendo a solda. Mas se você tiver dificuldade de fazer assim, que eu acho mais simples né. Mas para alguns pode ser mais complicado, aí você pode virar a peça por sentido contrário e encaixa ela dentro. Que nem essa daqui ó. Que essas peças aqui deixa eu tirar para vocês verem. É aqui ó. Eu cortei ela aqui. Deixa eu levantar assim que fica melhor. No caso, esse perfil aqui é 4. É 4, 40 milímetros. Aí eu cortei ele aqui ó. Com 35. Por quê? Porque lá aqui ó. A espessura é 5 milímetros. A gente já tem que descontar isso aí ó. Ele é 5 milímetros de espessura. Aí a gente já desconta ele. Aí corta 35 milímetros. No caso 3 centímetros e meio. É para a pessoa que gosta de 5 centímetros. Aí colocou assim com 3 centímetros e meio. Tá? No ponto certo. Para esse perfil. Mas se você for colocar um perfil mais grosso que esse ou mais fino. Já tem que mudar. Não é desse estilo não. Aí assim. Você vai jogar ele aqui dentro ó. Sempre fica uma folguinha do disco de corte. Mas é até bom. Para preencher melhor de solda. Aqui o meu material pode cortar muito fácil. E agora eu vou para essa parte aqui ó. Eu vou soldar primeiro ele no local aqui. Deve que ele tá. Eu soldo. Vira a peça ao contrário. Passa a solda por dentro. Já aqui eu não vou... Soldar logo não. Eu vou deixar... Eu vou deixar ela... Ela solta. Por enquanto. Que é para eu medir direitinho. E fazer a... Centralização. Mas aqui pelo outro que eu já tenho. Já dá para eu tirar a mesma medida. Se vocês quiserem eu passe... Eu até vou passar para quem for fazer do Celta. Porque é a caixa de marcha do Celta. Eu não sei se vai dar certo para os outros modelos não. Porque... A distância do... Entre o pinhão... Entre o pinhão não. Da... Da... Da embreagem né. A distânciazinha daquele... Ex-piloto da embreagem. Não sei se vai dar a mesma distância. Mas para o Celta. Que o Celta é do mesmo modelo também. Eu já sei a medida. Exato. Aí já vou fazer por... Já vou fazer por o outro. Tirar a medida do outro. Descontar um centímetro. Porque isso aqui é mais esteito. Um centímetro só. Para poder aproveitar. Se eu botassem mais larga. A chapa não daria aqui ó. Porque no outro... No caso aqui ó. Eu tenho um metro. Certinho aqui dentro. E o outro tem um... Um metro e... Um metro e um. Mais ou menos. É um metro e um mais ou menos não. Um metro e um. Certinho. De folga. Aí. Eu vou soldar. Daqui a pouco a gente volta. Ó aí. Já coloquei a... As laterais nele ó. Aí a chapa de... A parte interna de dentro. Só fiz uns pontos. Quando você fosse fazer esses projetinhos assim. Não solda logo. É como o livro diz. Não solda definitivamente não. Você deu uns pontos. Porque aqui precisa fazer um regular. Estirar. Por algum motivo que a gente não sabe. Acontece. Se precisar tirar. Tanto só a ponteada. Fica bem mais fácil. Depois que você solda. Não é muito fácil você cortar uma solda não. Ó aí. Já fiz a... A divisória. Já soldei né. E... Só não essa do meio. Essa do meio aí eu não soldei não. Tá solta ainda. Ela só tá bem apertadazinha. Imprensada mesmo. Mas... Ela ainda tá solta. Mas o espaço dela vai ser... Esse mesmo aí ó. O espaço dela vai ficar nessa distância. Depois quando eu tiver fazendo a parte da montagem da caixa. Eu explico a distância que ela tá. Pra vocês saberem de jeitinho. Porque aí... Eu vou... A moto é da ronda. Eu não vou... Soldar não. Logo não. Porque... No meu caso a outra é a linha marra. Aí pode ser que dê alguma diferença. Minima. Mas pode ser que dê alguma diferençazinha. Aí se tiver eu corrijo aqui. É por isso que eu digo a vocês. Não adianta tirar a medida dessa aqui que eu vou fazer. Pra vocês fazerem outro modelo de moto. E outro modelo de caixa não. Cada um tem sua... Tem sua caixa. Tem sua medida diferente pra cada caixa. Agora é a diferença de centímetro. Mas fica... Desalinhado o pinhão. Aí eu vou... Eu vou... Quando eu começar a montar ela na moto. Aí eu explico bem direitinho a vocês. Como vocês fazem o alinhamento. Pra... Pra ficar... 99%. 100% só deu. Mas... 99% ela vai... Ela vai ficar. Se Deus quiser. Por quê? Porque aqui... Porque aqui é o sistema... De travamento da caixa. Vai ter uma... Eu vou mostrar. Não vou nem dizer a vocês. Eu vou mostrar. Vídeo por vídeo. Não vai ter... Não vou esquecer de fazer nada não. No outro eu não expliquei tão... Explicado igual a isso não. Mas olha aí como ficou. Só pra vocês terem uma ideia. Como é que tá ficando né. Eu já tô fazendo. Fazendo acabamento assim. Acabamento que eu digo é... Passando as minhas linhadeiras. Só falta a... As tranquinhas aqui da... Da portinha. Mas isso aí eu vou fazer. Vou ver se eu faço um sistema... Daquele de... Fechar assim. Sem se parar a fugir. Vamos ver né. Daqui pra lá. Conforme o tempo. Eu vou fazendo. Mas... O vídeo de hoje pessoal é esse. É... Não esqueça de... De deixar seu like. Se não for inscrito no canal. Se inscrever. Compartilha esse vídeo. Pra mais gente. Pra o pessoal... É... Ver. O canal crescer também ó. Muito obrigado a vocês. É... Que nem... ManuelFN E Livio Freitas E outros canais parceiros. Que eu vou deixar o link aí na descrição. Dele uma passadinha. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.